Eu peço nesse quadradinho. Isso, tô. Pode dar pra mim terminar. Pois então, gente, a gente tá aqui na casa hoje do Rodrigo. O Rodrigo tá desempregado aí, por causa desse lance do Covid-19 aí. Quanto tempo tá desempregado, meu velho? Um ano e pouco. A gente tá aqui na Lomba do Pinheiro, na rua Arvoredo, número 15. Tá? E o Rodrigo me passou um Facebook pra mim, dizendo que a coisa tá feia. Não tem nada, meu velho? Nada, nada, nada. Mas agora tem. Agora a gente trouxe. Pessoal da Corrente do Bem, que queira dar uma força pro Rodrigo qual é o número do seu telefone. Pode falar bem alto, que eu vou pegar bem o vídeo ali. 99, 14. 99, 14. 65. 65. 450. Rua do Arvoredo, Parada 13, Lomba do Pinheiro. Quem quiser dar uma força pra ele aqui, tá, gente? A gente trouxe a primeira força, o primeiro apoio pra ele aqui. Vamos pegar aí? Bora lá? Bora lá. Parece uma coisa na frente, Jéssica. Ó, vamos começar... Ó, Rodrigo, vai pegando aqui, ó. Começar pelas... Vai botando no chão ali pra nós. Começar pela fruta. Tá? Vamos começar pelas frutas. Sim. Tá? Vai pegando aqui. Ó, botando no chão, hein? Botando no cantinho, ó. Roscas não bastante. Tem sal, farinha de trigo, tem bolacha, tem café. Tá tudo ali. Filma ali pro... Filma ali do lado aqui. Opa, não vai me cair, pelo amor de Deus. Só não me caia. Rodrigo, já dá uma força. Dá uma aliviada. Tá? Ó, tá tudo aqui. Ficou mais uma sacolinha lá dentro. Ficou mais uma sacola? Já vou alcançar. Ó. Já vou me alcançar já. Tá? Tá? Vamos alcançar aqui. Pronto. Tá aqui, meu amigo. Quero agradecer o Emerson Oliveira, da Rádio Extremo Sul, e a apoiadora dele. Agradecer o Deco Trindade, pela força. O nosso amigo... O Chico da Chacra. O Chico do Sacolão da Chacra. E o nosso outro amigo lá. E ele já sabe quem é. Ele sabe quem é e tu não lembrou do nome dele. É. Tu tá esquecida. Tá? Enfim, gente. Tá aí. É muita coisa. É muita coisa na cabeça da gente. Hoje a correria foi muito grande. Tá aqui. Cara, precisar da Rádio Catamarã, precisar da gente. A gente tá às ordens. Tá? Tá aí. Tá? Dá pra um bom tempo. Só vocês dois, dá um tempo. Precisa de qualquer coisa, conta com a gente. Tá, pessoal? A gente tá aqui na Rua do Arvoredo, número 15, Lomba do Pinheiro, Parada 13. Tá? Faz a Corrente do Bem. Qualquer coisa o pessoal pode ligar também. 3248-1198. Cara, um abraço pra vocês. Tudo de bom. Cumprimento que eu ensinei pra vocês lá. Aqui, ó. Pronto. Tá, pessoal? Vamos se cuidar aí do Covid-19. Tchau, viu? Tchau. 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 Tchau.